Agradeço ao presidente, eu sei que é meu amigo, mas podem colocar o signo do seu voto aí na parte da costa e para a vela do Caia, vou gastar todo esse tempo lá. Por um presente, quem nos acompanha pelas redes sociais, meu amigo Edilson, no dia 20 em Itatuna teve a grande perda, uma perda de um grande profissional, o doutor Ico, onde quem saiu perteno, os pacientes que eram acompanhados pelaquele grande profissional. O doutor Ico é um paciente que tem especificidade de câncer de cabeça e pescoço. É um luto, é uma perda muito grande, não só, como eu falei, para os pacientes, mas para os locais onde ele atendia. Porque, além de ser um profissional, ele era um cara bastante humano, trabalhava no CEPOM, trabalhava ali na Santa Casa, então foi uma perda muito grande para a Santa Casa também, ou do CEPOM. Eu quero desejar e falar, familiar, que Jesus conforte o coração em todos vocês, certo? Quero entrar também em outra palca e agradecer ao presidente Lula. Lula, Lula, Lula assinou o piso salarial da enfermagem. É o Neville, como sabe da nossa luta, Lula, que foi bem merecido Lula ter assinado essa PL em 5.64. Essa PL dá um piso salarial para o enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Nada mais justo, porque eu sou enfermeiro, eu trabalho no CTI da Santa Casa, eu vejo ali o sofrimento de cada um ali, dos enfermeiros, dos técnicos, auxiliares e dos pacientes. A gente tem que ter humanização sobre o povo, ter o respeito, o carinho e gostar de povo, gostar de gente, gostar de paciente. Então, foi muito bem, por isso eu desejo os parabéns ao presidente Lula. Também quero entrar na palca em relação ao município. Eu, ultimamente, fiz o sábado retrasado, fiz o botirão, e ontem fui fazer a pesquisa em relação ao impacto que causou naquele bairro ali e da fila da espera, ou seja, foi zerado, terminando aqui no tirão. Os pacientes estavam aguardando o vereador Alex Ultrassom, os pacientes estavam aguardando Raio-X, os pacientes estavam aguardando tanto elétron. Então, isso, eu fico muito feliz. Eu quero também agradecer, eu sou o prefeito Augusto Castro, que foi uma parceria entre o vereador Luiz Junta Saúde com o prefeito Augusto Castro da Prefeitura Municipal de Saúde. Tá certo? Vou passar a parte para a Costa Resolve.